Já não dava mais, não esperava mais o nosso amor chegou ao fim Não sei dizer o que a sua ainda foi pra mim De bar em bar enchendo a cara sem dormir direito Já não dava mais, já reconheci que ninguém já te pedi perdão Fui um trouxa e não agia com o coração E hoje nada vai trazer você de volta Quero que saiba tudo aquilo que vivemos Tá dentro de mim guardado E que mesmo estando longe eu não esqueço o passado O sabor de outras bocas não consigo te esquecer Eu mudei só você não consegue ver Essa sua indiferença não tava mais aguentando Mas confesso que ainda vou continuar te amando Tentando não me lembrar Que é mais um dia sem você Já não dava mais, já reconheci Conheci que errei, já te pedi perdão Fui um trouxa e não agia com o coração E hoje nada vai trazer você de volta Quero que saiba tudo aquilo que vivemos Tá dentro de mim guardado E que mesmo estando longe eu não esqueço o passado O sabor de outras bocas não consigo te esquecer Eu mudei só você não consegue ver Essa sua indiferença não tava mais aguentando Mas confesso que ainda vou continuar te amando Tentando não me lembrar Que é mais um dia sem você Sem você Sem você